Aqui na Clínica Capitalis, nós estamos inovando. Fazemos uma abordagem dos pacientes com o que há de mais high-tech no mundo hoje, uma tecnologia que cresce muito, que é a termografia, junto com o conhecimento milenar que é a medicina chinesa. Essa abordagem faz com que nós consigamos analisar sintomas subjetivos como a dor e quantificar a melhor desses pacientes, se essa dor está melhor, pior, e com uma análise objetiva, através de imagens termográficas. Dessa forma, nós conseguimos trazer o que há de mais antigo e milenar e faz muito bem as pessoas, junto com o conhecimento tecnológico de ponta. Clínica Médica Capitalis. A saúde da família no coração da cidade.